Eita, brinca! Bom, Boleta, vamos começar então a parada. Eu queria um cafezinho da ideia. Já de cara. Quer um cafezinho? Me dê, me dê. Me dê. Você tá aceitando qualquer merda, pelo visto, né? Tá aceitando qualquer merda, né, cara? Emerson Ceará. Tá tudo bem? Você tá com a cara inchada, velho? Eu tô com chikungunha, cara. Como tá com chikungunha? Isso não passa pros outros, não, né? Passa. Obrigado. Passa no ar. Obrigado. Fui fazer uma turnê de show agora no Nordeste. Aí fui Juazeiro, Fortaleza. Aí fui pra casa da minha mãe e do meu pai lá. Fiquei quatro dias bebendo cachaça, comendo frango, buchada. Aonde sua mãe mora? Comendo o cu de galinha. Hã? Curanchinho? Comendo o curanchinho? Comendo o cu de galinha. Aí, meu... Segura. 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 Aí... Ai, caralho. E aí, lá tá tendo uma... Uma onda de... Uma onda de chikungunha. E aí, eu falei, vou pegar essa porra não. Tô bebendo cachaça, você que se foda. E aí, voltei pra casa domingo, pôde. Pôde. Zoar. Pôde. Pôde. Dona biloura do zóio. Eu tô com dona biloura do zóio. Todo cagado. Febe. Febe? Febe. Febe. É. O rato. Todo fodido. E você veio por quê, cara? Eu vim porque eles querem dinheiro. Tem que estar aqui. Cabrinho tem que ir pra Bahia pra fazer show lá em... Onde é que eu vou amanhã? Amanhã. Amanhã. Vitória da Conquista. Amanhã você tá na Bahia. É. Você também não para encarar, para quieto, velho. Eu não tô nem aí, não. Eu quero ficar igual esse cara do... Da Pro Soja. Da Pro Soja. Você sabe que o cara é importante quando ele anda com o maior número de chupa-pomba do lado dele. É mesmo, é. Tem seis. É. Quanto mais importante você é... Ele é importante pra caralho. A gente chupa-pomba, tem do seu lado, entendeu? Entendi. O Fernandinho é importante demais, velho. Olha o Steve, tá lá tudo fudido. Eu só ando com o honga, aquele menino ali. Você chupa-pomba agora, Steve. Ai, caralho. Que maravilhoso. Mano, caralho. Ele é importante, irmão. E o chikungunya seria um parente da dengue. Não, é o mesmo mosquito. É o mesmo. É o S. O mosquito, ele transmite dengue, zik, chikungunya. Filho da puta, tem três empregos. Tem três. Tem três. É isso mesmo. Filho da puta, tem três empregos. Caralho, ele tem três funções, né? Pra fuder a gente, né? Pra fuder, pra botar pra lascar. É? Você foi no médico? Fui porra nenhuma, rapaz. Não, domingo... Você não vai, irmão? Eu fiz show no... Eu fiz show no domingo, onde? Não, domingo eu fiz onde? Sábado, porra. Sexto eu fiz na Bahia, sábado Bahia. Aí, eu tava me sentindo mal. No sábado, de noite. Aí, eu falei, rapaz, eu tô mal. Aí, tinha um show de graça pra nós ir. Pra você ir? Isso. Depois do meu show, tinha um show do Henrique e Juliano de graça. Aí, não pode perder. Aí, ó. Não pode perder. Pra toda nação. Gato, cachorro e ladrão. Henrique e Juliano não pode mesmo. Não pode, não pode. De graça, com cerveja? Não, não pode. Aí, eu falei, menino, eu tô mal. Aí, meu chupa-pomba falou, não, vou dar um remédio pra você. Aí, me deu um remédio. Cheguei no hotel. Peguei meu carro, tomei meu banho e fui pro caralho do Henrique e Juliano. Show da porra. E ser ruim. Ruim. E aí, tomei um dexametasona. Eu não sei o que é isso. Que é corticoide. Pô, corticoide levanta até de fora. Maravilhoso, cara. Eu tô incrível. Dá-lhe. Cerveja quente, cigarro sem filtro. Muito doido. E eu, em cima do palco, Henrique e Juliano. Então, puxou pra pôr mão do Fernando hoje. Dex, vamos comprar pra nós. Vocês dois, Natan, vocês dois tão fodidos hoje. Tô incrível. Fiquei lá e bebi bebida de graça, cara. E eu me acabei na cachaça. Pelo amor de Deus. De graça. De graça é foda, né? Porra, quem se foda? Aí, eu peguei o avião, cheguei em casa domingo e trementou. Aí, tô assim. Cara, mas você não se no médico vê essa porra? Não, mas aí eu não fui, né? Mandaram eu tomar chá de inhame. Chá de inhame. É. Quer que eu ligue pro meu sogro? Ele é médico. Pra saber o que que você toma. É, eu acho bom. Não, mas eu já falei com o médico, sei lá, mas ele falou pra tomar... Não, não fui no médico, não é o médico. Mas é paracetamol e chá de inhame. Não, paracetamol? O médico... Com a febre, pô. O médico mandou tomar chá de inhame porra nenhuma. Procure no Google. Chá de inhame. O médico... Vamos apostar? Vamos. Vamos apostar os cus? Vamos apostar. Vamos apostar. Casar cus é no caso não, irmão. Vamos apostar. Chá de inhame. Chá de inhame. É só apostar o cus, não. É que eu tenho certeza do que eu tô apostando. Mas o médico... O médico mandou paracetamol. Mandou tomar chá de inhame. Não, só pra acetamol. Qual o nome do médico? Hã? É doutor o quê? Doutor o caralho que você foi. Doutor estranho. Ai, que do caralho, meu. Você tá onde no Ceará, irmão? Eu sou de uma cidade chamada Nova Olinda. Nova Olinda. Onde fica isso? No Conoco. Fica a 5.800 quilômetros de Nova York. Pô, perto do Bangladesh. Eu tô com a reta do lado. Mas perto que em Bangladesh. É a reta só, velho. Mas perto que em Bangladesh, porra. Ai, caralho. Eu tava com vontade de mijar, agora eu tô quase me mijando. Fica ali perto. Quer ligar pro médico pra saber o que você vai tomar? Não, porra. Eu já tô legal, mano. Ele tá legal. Ele chegou torto aqui. Pô, puta olheira, parece que... Falei, caralho, irmão, que você tá torto, velho. Não, mas eu vou ficar bem. Vai ficar bem, que bom. É. E como é que você saiu da tua cidade, irmão? Como é que foi a tua história? Cara... Ele não falou perto de onde é a Nova Olinda, que eu não sei. É, não sei. Não, perto do Crato e do José do Norte ali tem... Cratos. Cratos. O que é Cratos? Cratô. 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 Sabe onde é Cratô? No Conoco. Porra, do lado de Aratama. Ah, bom, agora sim, Aratama. Jazeiro do Norte é Edinho e Padim, Cisso. Sim, Padim, Cisso. Aí tem uma Nova Olinda fica ali perto. Também não conheço. É sul do Ceará? Conheço Fortaleza. Só. Pô, mas você também é fraco de cultura. Ah, caralho. Conheço Fortaleza. Não conheço mais nada. Aí depois fala, vai pro Mato Grosso, é legal. Nunca foi no Mato Grosso. Fui, fui. Fui pra Sinop. Foi, fui. Foi. Conheço Sinop. Já posou ali em Sinop? É. Já posei. Não é chique? Demais. Então. Mas esses lugares que você falou, não conheço não. Conheço Fortaleza. Sinop é o Nortão. Né? Famoso Nortão. Nortão. Nortão do Centro-Oeste. Nortão. Sinop. Sinop. Eu passei umas grandes ali em Sinop ali. Vou fazer o senhor lá uma vez, numa faculdade que tem lá. Tem faculdade bem grande lá, não tem? Qual que é o nome? Sinop. Não falei não, senão você vai ser processado. Aí. Por que? O senhor é de Sinop mesmo também? Do Mato Grosso. Por que que as quengas do Mato Grosso é tão cara? Eu não sei. Pergunta pra eles. É por causa do agronegócio? Deve ser. Que olha. Deve ser o agronegócio. As quengas do Mato Grosso. É cara. 900 reais pra chupar uma rola. 900 reais pra chupar. Puta que cara pra caralho, velho. Porra. É caro de mim. Porra aí, irmão. 900. Mas nem a avó cobra isso. É pra ir no dentista, caralho. Pô, ir no dentista e fazer canal. Acho que eu valdei. Porra, 900 conto? 900 conto pra chupar uma rola. E a gente ainda... É o agronegócio, irmão. A gente encontrou uma promoção lá. Quanto você pagou na promoção? É uma história triste essa. Vai. Eu preciso mudar o nome das pessoas pra não... É melhor, é melhor. Não, porque a gente foi fazer um show pra lá. Aí acabou o show. E aí comecei... E aí fomos... Vamos dar uma volta, vamos dar uma volta. Ficamos esses puteirinhos, tarará, tarará. E tudo, 700, 800, tal. Achei um que tava aberto. Isso era umas 4 da manhã. A gente terminou a porra do puteiro. E aí, cara... Tinha duas, puto. Duas. Certo. Tinha uma magrela que eu fiquei arrochando e uma gordinha. Gordinha, viciosa gordinha. E aí elas fizeram... Tava final da noite, fecharam o cachê. 300 cada uma. Já é um bom preço. 300 cada uma. Aí já é honesto. E aí não tinha whisky, não tinha vodka. Só tinha aquelas bebidas de coquim. Aquelas... Malibu, né? Malibu. Não, era aquelas coisas virando e virando. E louco, e louco, e doido, e doido. E louco, e louco. E o cara comprou uma caixinha daquela cerveja amarela cristal. E dá de louco. Aí o cara chegou pra mim, pro meu produtor na época, e falou... Você não quer fechar o puteiro só pra vocês? Já fiz isso aí, papai. Então, eu falei pro doido, meu amigo, pro outro. Falei, vamos fechar o puteiro só pra nós? Ele falou, será? Só tem nós. Não tem mais ninguém aqui. Não precisa fechar, amigo. Aí eu falei, então tá bom. Aí fiquei malibu, cara, e eu apaguei com a porra dos coquim. Apagou. Deu PT. Eu juro pra você. Por isso que eu não vou tanto no Mato Grosso. Eu voltei à vida. Eu tava de cueca. A hora que você voltou à vida... Lavando o banheiro. A puta jogando... Desinfetante de... Água sanitária. Desinfetante de pinho. É de eucalipto. E eu esfregando aquela porra. Caralho, Ceará. Eu não sei, cara, o que botaram na porra da minha bebida. Daí eu saí. Aí o meu produtor falou, vamos pro hotel, cara. Eu falei, vamos, vamos levar as meninas. E eu... Querem vomitar, uma ânsia do caralho. E aí... Vamos levar as meninas. Aí a gordinha, que não ia arrumar nada, falou... Eu vou. Eu vou dar pra vocês. Eu juro. Ela já ofereceu. Eu vou dar pra vocês. E aí eu falei, vamos... Aí o meu produtor falou, cara, não vou comer a peste dessa gorda não. O tamanho dessa caralha. Aí o cara, que era o produtor local, falou... Eu como. Deixo comigo. Deixo com nós. Eu falei, a gordinha, que alegria, eu vou dar pra vocês. E aí, paguemos o cachê pro dono do cabarete. 600 pilas, 300 cada uma. 300 cada uma, tá. Peguei mais duas garrafas de goquim, eu juro pra vocês. Nossa. Entremos dentro do carro. Tava no dedo do ânsia só de você falar. Entrou. O tanto que você bebeu. Meu produtor na frente dirigindo. Eu entrei do lado dele. Atrás entrou o produtor local... A gordinha. E a gordinha. E eu abri a porta pra Magrela entrar. Só que a Magrela foi do meu lado e falou, eu vou no seu colo. Perfeito. Eu falei, não, moço, é perigoso. Vá atrás, porque eu tenho consciência. Eu não tô bem, verdade. Você é um cara legal. Eu vou no seu colo. Eu falei, não. Eu falei, ô, vou. Aí abri a porta, sentou no meu colo e foda-se. E aí foi. Eu falei, moço, é perigoso. E aí o menino pegou o carro. Tô quase falando o nome dele, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Não é Jobs, não, né? E nós indo. Só pra gente saber. A quenga se emocionou, acendeu um cigarro. Dentro do carro. Dentro do carro. Nossa. Nós vamos em cem por hora. Na BR. E aí o produtor, meu amigo do lado, falou, apaga o cigarro que eu não gostei de cigarro. Apaga o cigarro, apaga o cigarro. Ela, eu não vou apagar o cigarro. Apaga o cigarro. Ela no meu colo. Eu não apago o cigarro. Apaga o cigarro, não apaga o cigarro. Uma puta briga. E aí, ó, pica do caraca, ele fumaça. Eu fui baixar o vrido pra jogar o cigarro pra fora. Quando eu fui jogar o cigarro dela pra fora, voa a brasa no olho do motorista. Puta que pariu, bicho. Vral, ele, ai, 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 meu zói. Porra, meu zói. E aí puxou o feio de mão, o carro na BR. Rodou? Rodou. A puta que tava no meu colo, ela veio com a cabeça no para-brisa. Pou! Trincou o para-brisa e a cabeça dela. E aí, o carro deu umas quatro voltas, parou, ela saiu dentro do carro, todo mundo. E o motorista tirando a brasa do zói. E eu, filha da puta, que porra é essa? Aí a quenga saiu. Nada na estrada. Quatro e caralho da noite. Tudo escuro, de um lado canavial, do outro também. E aí a quenga, ai, 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 minha cabeça. Ai, 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 minha cabeça. A gordinha tava bem. Não, e a gordinha, eu vou dar pra vocês. Nem fodeu. O cara não vota, e a gordinha feliz, caralho. Nasci de novo, você reencarnou. Ela reencarnou, caralho. Ela ia dar, ela tava contente, velho. Escuta, que piora. Deixa a gordinha feliz, velho. Não, eu juro pra você, escuta, que piora. Eu deu o para-brisa do carro. Aí ela voltou. E aí a gente, porra, e a mulher, a minha cabeça. E aí, vendo se todo mundo tava bem dentro do carro. Onde é isso? Eu quero voltar pro Mato Grosso. Onde é isso? Sinope, sinope. Eu vou amanhã pra sinope, velho. E aí? Nossa, me deu até um mal-estar. E aí? É gordinha, ele quer dar pra você. É gordinha. A gente pega o carro do Jobs e vambora, velho. E aí? Ai, ai, minha cabeça. E nós fiquemos ali, todo mundo tá bem. A puta, não sei o que deu na cabeça dela, ela com a mão na testa, ela saiu correndo no meio do canavial, viu? Levando cana nos peitos. Isso tipo, cara, madrugadão. É, tudo escuro. E eu, porra, velho, e agora? A puta fugiu. No meio do canavial. Sobrou só a gordinha. E a gordinha. E aí, o produtor local falou, cara, vamos embora. Eu falei, mas se a puta morrer no canavial... Sozinha, porra. Acabou nossa carreira. Verdade. Minha mulher vai saber. Minha mulher vai saber. Não sabe, ela não sabe. Não, tá sabendo agora, enfim. Se a puta morre no canavial. Imagine. Aí... Também vai ficar brava que a puta morreu, cara. Exatamente. Então, porra. E aí, porra, e agora fudeu. Não sei o que. E aí, isso acalma todo mundo. Isso acalma, acalma todo mundo. Peraí. Aí o porra e sarou na hora. O porra e sarou na hora. O porra e sarou na hora. Sarou na hora. É verdade. Aí eu falei, ó... Passa rapidinho. Vamos pegar a gorda. Vamos levar de volta pro cabaré quando nós achemos. E aí, vamos dizer que a outra sumiu. E a gordinha... Mas eu não vou dar mais. Ficou triste. Não vai dar mais pra ninguém, porra. A outra sumiu. Tamo voltando. Botei uma gorda dentro do carro. Isso demorou um... Uma meia hora. Tamo voltando. Andemos assim, caralho. 500 metros. 500 metros. Vi o canavial se abrindo. Era a quenga. Mentira. Cortou. Ela tinha outra cabeça. Nossa. Imagina o garro. Cara, ela tinha outra cabeça. Aí eu falei, para o carro. A quenga. Aí ele parou o carro e eu falei, moça, ela me viu. Ela... E voltou pra dentro do canavial. Não. Porra. Aí eu me embrenhei no canavial também. Peguei ela pelo braço. Eu falei, vim aqui. Ela, não, minha cabeça. Falei, no carro eu tenho dor flex. Com puta traumatismo craniano. Ele ia dar um dor flex pra ela. Cheguei na Goreta e o Délio. Ele falou, você arranca que é bom que sua porra. Quando eu cheguei, na frente tem um jardinzinho. Tem um jardim. Onde tem umas cadeiras pra espera. Cheguei lá, tem um gordinho. Que nem eu, assim. Um pouco mais. Sentado assim. Isso, umas três da manhã. O gordinho é assim, ó. Você chegou na zona às três da manhã? Não, na zona não, filho. No massagem? É. Às três da manhã? Lá é vindo quatro horas. É vinte e quatro horas. Inclusive à noite. Entendeu? Entendi. De um gordinho assim, ó. É. Aí eu falei, mas... Aí passei, o gordinho desfalecido. Aí cheguei lá dentro. Da onde ele falou, será que tem uma TV aqui? A mulher botou uma TV com as modelos. Ó, tem essa aqui, essa aqui, essa aqui. Ah, você vê pela TV. É, aí você escolhe a massagem. Eu tava moderno hoje em dia, quando eu ia tinha um livro. Não. Era uma revista. Agora na TV. E elas vêm, desfilando na TV assim, no vídeo e falam, boa noite, eu sou a Samanta. Sei o que, sei o que, sei o que. Entendi. De jaleco branco. Profissional. Opa. Aí. Eu falei, eu quero essa. Aí o Defe falou, será quanto mais feia a mulher, melhor a massagem. Ah, assim que funciona? Não sabia também. Quanto mais feia a mulher, melhor a massagem. Você pega as bonitas, a massagem é mais ou menos. É, porque acaba ficando pra bonita e tal. Entendi. Então a feia, ela vai na burra do ar. Capricha, né? A feia é capricha. Capricha. Aí a mulher falou, tá, aí você pegou toda a massagem e falou, qual a massagem você quer? Eu falei, eu quero aquela que o gordinho usou. Que ele tá desfalecido. Eu quero ficar daquele jeito, do jeito daquele filho da puta. E aí, cara, chegou a mulher com a jalequinha branca, pegou nó, pegou eu, pegou o Dere. Cada um pegou um, levou nós pro quarto. Chega no quarto, pega um esteirinha, uns incenso, ela mete uma musiquinha, essas porra toda lá. Relaxante, né? Isso. Aí fala, tira a roupa. A bicha é bruta, tira a roupa. Aí tira a roupa, toma banho. Vai dando as ordens. É, toma banho. Toma banho. Toma banho. Toma banho. Toma banho de novo, macho. Aí tomei banho. Ela ensabou a gente. Faz moicaninho no cabelo. Bolinha. Faz o moicaninho. Faz o moicaninho. Seca. Seca, legal. Deita aí, menino. Aí se deita, nu, com a bigorna pra cima. Ela começa a fazer massagem, começa no couro da cabeça, vai descendo, vai descendo. E é bem da idade dela o povo que faz massagem. As melhores é o povo da idade dela, assim que faz. Aí. Já tô empregando, eu tinha que sair daqui. Ai, meu pai do céu, não dá pra trazer esse cara. Aí. Continua. Aí, desculpa. Vai fazer massagem todinha. Aí, aí, é bem relaxante mesmo. Presta a cabeça, vai pro cima. Aí, você tá bem relaxado. Aí, ela vira você. Aí, você vira, fica com o cu pra cima, você já fica pra lá. Você fica levo. Já fica. Já fica com brilhante. A bundinha pra alta é deprimente, né? Não é legal, né? Pelado com a bundinha pra alta. É uma sensação de insegurança no caralho, né? Ainda mais que o pessoal tem experiência. É um perigo. Perigosíssimo. Pelo amor de Deus. Aí, ela vai daqui, não sei o que, tal, e vai. Rapaz. Aí, ela faz nas pessoas todinhas. Aí, bicho, as filhas da puta têm umas técnicas. Que ela vem descendo, 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 descendo. Com a unha. Quando ela vem descendo nas suas nadas, ela trisca ca unha no couro da sua boleta. Ca unha. Ela faz assim, ó. Só que ela relada, né? Só que, ó. Aí, você tá dormindo, você... Fica aberto. Já liga na hora, né? Só encostou, né? É só rela com a unha. No couro da boletinha. No couro da boletinha. Aí, depois você vira... E tem um cronômetro na parede, que é uma hora de massagem. Perfeito, perfeito. Aí, tava lá, eu juro que você tava com cinquenta e quatro minutos. Só tava seis minutos. Deitado. O pau da gente tá aqui, tá assim, tá enroladinho. Aquela minhoca não... Não levanta mais nem pra um caralho. Tá relaxadíssimo, velho. É verdade, é verdade. Porra, tava relaxadíssimo. Musiquinha, cê tá aqui, ó. Aquele cheirinho de incêndio, eu sei. Aí, essa mulher, quando falta exatamente cinco minutos, ela pega um pote de sebo de carneiro. Hã? Um pote de sebo de carneiro. Nunca usou sebo de carneiro? Não. Pô, mas cê também é um playboy do caralho. Eu sou playboy. Nesse quesito, sim. Sebo de carneiro. Sebo de carneiro. Arnica, sabe? Arnica. Arnica. Então, sebo de carneiro, a arnica, ela é a trazida do sebo do carneiro. Entendeu? Então, ela pega um pote de sebo de carneiro, aquelas luvinhas de método, sabe? Sim, sim, sim. Aí, ela pega aquele negócio ali, ó. Dá uma espalhada. Na mão aqui, ó. E você tá ali, ó. Morto. Ela chega na bigorna. Não é vomitar, peraí. Ela já beijou um todo de sebo de carneiro. Só dá um... Ela tá aqui, ó, com o sebo de carneiro, aqui, ó. Sim. Ela vai a mulher grana aqui, ó. Só você. Vem, você tá dormindo aqui, daqui a pouco, você aqui, ó. Ué, o que tá acontecendo, né, caralho? Ué. E ela pega aqui, ó. E vai aqui, ó. Ah, cara. Só alisando. Só alisando. Só amulegando. Ai, puta que pariu. Ih. Calma. Segura. Segura. Calma. Aí, daqui a pouco, o pauzinho... Sabe quando vai saindo da... Sabe quando vai saindo da casinha? Sabe quando a fimosa vai saindo? A fimózinha vai saindo assim, ó. Olha aqui, bola. Olha a fimosa saindo. Ó. 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 É assim mesmo. Ai, caralho. E você vai acordando. Mano, acordando. Daqui a pouco, a madeira... Rapaz, eu preciso usar algo de exemplo. Aí, ela pega todo o couro... Ai, meu Deus. Ela pega todo o couro... Ai. Da... 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 Mas parece que o cara não faz um negócio sério, puta absurdo. É sério. É sério. Mas é um puta absurdo. Ele tá ensinando, cara. É sério. Eu não tô acreditando. Como chama o lugar? Gorete. Gorete, é. Ai, meu Deus. Ó. Bola. Segura no couro e espera que você... Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Ah, só dá aquela... Rápida. Ela segura com essa mão aqui embaixo, aqui. Assim. Tudo couro. Vai no pote, sempre de carneiro. Passa na chapeleta. E fica rosqueando assim, ó. Na chapeleta. Como que ela faz? Ó. Que filha da puta. Trocando o sifão da pia. Que maravilhoso. Esses caras do Ceará não tá, velho? Não. Eu sou muito escroto. Calma. Só rosqueando. Imagina, eu tô indo um pico desse com ele. É, maravilhoso. Daqui a pouco. Só um... Cara, e você pensa que você vai bater punheta. Você não sabe não. Não sabe. E ela fica aqui, ó. E aí... Com esse dedo que ela tá segurando... O couro. O couro. Esses dois dedos ficam nos ovos. Esses dois dedos aqui, ó. Nos ovos. Só batucando. Só na batucada. Só na triscada. E esse dedo vai na berola do cu. Sem zoeira. Sem zoeira. Esse dedinho. O couro. O couro do caralho. O couro do caralho. O couro do caralho. Pô, assim não dá, cara. Pô, os caras mandam no entrevistado no meio da entrevista. O que que tá acontecendo, cara? Ele vai mijar nas calças. Deixa ele... Põe um pinico pra esse Godo, aí. Imagina essa mulher fazendo isso com ele. Mijei de no banheiro. Mijei de no banheiro, cara. O Godo voltou. Quase mijei na calça. Escuta, deixa eu acabar a história, pô. Não deu, cara. Quase me mijei. Escuta aqui, ó. Esse dedo fica na beira do cu. Na berolinha. Então, olha só. Sifão. Sifão. Os ovo. Cu. E berola. De vez em quando. Porra, é uma arte. É. Por isso que é caro. Por isso que é caro. E aí esse dedo fica triscando assim na beira do cu, assim, ó. Eu vou mijar aqui, velho. Bola, velho. E ela fica com as pernas dentro das suas pernas, assim, sabe? Sei. Quanto mais você, tipo... Resiste? Não, quanto mais você... Emmorece, mais ela bota um pouquinho do dedo. Ai. Ai. Eu quero ir como proctologista. Não, é. Aí você vai relaxando e vai entrando o dedo. Vai entrando. Vai entrando. Quanto mais... Hora que você vê. Não, quando você vê. Já foi. Quando acaba que apita o sineto lá, ela tira o dedo e faz... E acabou. Não, e no final tava eu e o gordinho lá fora aqui, ó. Desmaiado. Eu vou na Gorete. Preciso ir na Gorete, cara. Fala, meu bom. É que ele contou o negócio dos cheques, a gente não sabia. Não sabia. Não sabia. Mas hoje também, por mais que a gente seja da galera do stand-up, a gente tá do stand-up, não é junta. Não é junta. Não. Ah, eu acho que é. Não é não. Não. Existe panelas. É diferente. Ah, tem as panelas. Tem uma turminha aqui, uma turminha ali. Então, ó. Minha galera aqui... Quem que é tua galera hoje? A minha? Eu chupo a pomba. Ele anda comigo. E quem mais quiser tá junto. Não, mas você tem uns amigos aí que vai lá na Gorete. E o chupo a pomba. O chupo a pomba. Quem quiser tá junto, tá junto. Agora é. O chupo a pomba. Ele tá pronto. Você sabe quando você tem dinheiro? Quando você tem um menino pra ir buscar as coisas, é pra você, ó. É verdade. O chupo o cigarro pra mim ali, né? É verdade. O remédio pra cabeça, tá bem. Esse menino tá perigando, esse menino. Tá perigando? E ele fecha as pessoas? Não, ele anda comigo. Ele tá perigando porque eu não como mais pessoas. E aí o que sobe é pra ele. Entendi. Ele tá na rebaba, igual aquele peixinho que vai embaixo. Ele fica ali, não sei o que, tá. Daqui a pouco ele se sombra, esse menino. Aí a pessoa, não, ele volta. Mas por que você não tá comendo mais pessoas? Casado. Você casou, entendi. Aí eu chupo a pombinha ali, ele fica assim. Será? Eu tô com um negócio na cabeça da... Da chibata. Da chibatinha. Aí esse dia eu falei, deixa eu ver. Eu sou amigo, cara. Sim, sim. Eu sou amigo. Amiga pra essas coisas. Falei, como é que é? Ele falou, não, eu tô com... Tá bem no biquinho. Falei, deixa eu ver, mas... Não, eu falei, deixa eu ver, rapaz. Não, eu falei, deixa eu ver essa porra dessa pica aí. A porra dessa pica aí. É graça aí. Aí com muita peleja, sei o que. Eu falei, eu entendi remédio dessas coisas. Eu tenho uns amigos médicos. Sim, sim. Vamos ver se precisa cauterizar. É, lógico. Daí ele botou, eu vi. Tá parecendo um... Cabecinha de arroz, sabe assim? Um subcríbico, mas... Eu tava fumando. Na hora eu dei com cigarro na chapeleta. Tá bonzinho. Ele cautelizou. Você cautelizou. Cautelizei, ó. Já com o tabaquinho mesmo, você já resolveu. O que que é points? Puta que pariu, bicho. Tá bom, menino. Tá limpo. É. E deu um negocinho. Deu um cogumelinho lá. Deu uma pintura. Zerou. Foi lá em Porto Velho. Caralho, você roda o Brasinho, irmão. É que o mundo o povo não vai, mano. Eu fui. Eu já fui. Já fui em Ariquemes? Não, eu já fui em Porto Velho. Rio Badeira. Já fiz show lá. E Ariquemes? Ariquemes eu não fui, não. Cacoal. Também não foi. E respeito. Vigiparaná também não foi. Vigiparaná também não foi. Nós fizemos uma turnê agora em Rondônia. Essa da Chikungunha? Não, essa foi. Foi em Fortaleza. Rolê da miséria. Eu vi atropelamento ao vivo. Eu vi atropelamento ao vivo. Atropelamento? Ao vivo. Ao vivo. Atropelamento ao vivo. Ao vivo. Foi lindo, não foi? Foi lindo. Aonde? Em Giparaná, irmão. Deceme de avião. Aí o nosso primeiro show era em Giparaná. A gente ia rodar cinco dias em Rondônia. E aí nós indo para o hotel. Com uma via rápida. Que vai dois carros. Não tinha faixa de pedestre. Vem o caralho de uma véia. Atravessando a rua. Nossa. E nosso motorista é cego. Como cego? De um oi. Desse oi de cá. Não. Ele era cego. Desse oi. Só esse oi dele era azul. Só esse. O outro era preto. É igual um husky. Só um oi azul. Tipo o husky siberiano. E eu vi quando eu fui cumprimentar ele. Já viu na hora. Ele não vê nada. Ele só os dedinhos. Se ele vier por esse lado, não vê nenhum. E ele aqui. E aí eu. Cara. E eu ando na frente. Eu não ando atrás, hein, cara. Só na frente. Eu ando na frente. Não, mas eu boto o cinto aqui. Eu vou aqui que eu vou cutucando o caboclo. Aham. E aí. E o zóio azul dirigindo. Só um. Só um. Só esse aqui. Do meu lado era azul. E ele dirigindo em guinho. A gente acabou pra dar uns águas. A gente chega a gente pra andar. Ele não chega lá. Eu canso água, viu? Tá bom. Nada. E ele não enxerga esse olho. Cadê a água? Ele não vê o retrovisor. Não, mas eu passei a botar na frente. Dá água pra ele assim. Ele não enxerga. Tem que estar botando aqui. Tampa esse olho aqui. Vê se você enxerga alguma coisa. Não dá. Você não enxerga nada. É estranho, né? E aí. Cara. E um trânsito intenso. E eu vi a Vé atravessando na rua. Tipo, você era a Duda. Comendo a pamonha. A Vé, comendo a pamonha. E o Zóio Azul, ah. E aí. Vai dar merda. Eu falei. Cego. O quê? Eu falei. A Vé. Uma Vé. Aí ele. Eu tô vendo. Eu falei. Agora não tá mais. Você tá olhando pra mim, ô filho da puta. E aí. Eu falei. E aí. Os carros foram freando e dizendo. A Vé atravessando de boa. Comendo a pamonha. De boa. De boa. De boa. E aí. E o cego freou o carro. Segurou. E a Vé tranquila. Travessando. Na frente do nosso carro. Só que atrás vinha a moto. Nossa. A moto não tem visão por causa do carro. Uma lambada foi. Não. Que coisa linda. Foi lindo, cara. Não. Lindo não é. Voou. Motoqueiro. Pamonha. Véia. Capacete. Caralho. Bolsa. Tudo. Fale agora. Pamonha. Eu queria falar pamonha. Pamonha voou. Ela tava comendo uma pamonha, coitadinha. Parem do carro. Desceu. Eu. Meu chupa pomba. O pessoal desceu. Eu falei. Vamos ajudar. Ah, caralho. Aí. Morreu a véia. Nós ficamos assim. Tava a véia. Só aquele montinho de véia no chão. Ela levantou. A véia levantou. Não. Ela não levantou. Era um X-Men. A véia. Ela levantou. A véia. Desculpa. Ela não tá rindo. A véia. Parece que tava com chikungunha. A véia também. Caralho. Zumbizão mesmo. Olha o piquete. Chegou igual você aqui. Chegou. Chegou tudo torta. Levantou. A véia tirou a terra. Deu uns quatro passos. Catou a pamonha. E foi embora. Olhou e levou pro motoqueiro e falou. Filha da puta. Ainda teve esse ar todo ainda. O motoqueiro olhou e falou. Mãe. Mãe. Não era o. Pergunta o Chupapom. Falou. Não. Não pode ser. Não. Não. Aconteceu em Chupaparão. Ela falou a mãe. Não. Não. Mentira. Não. No cookie. Não. Não. Ele tava comigo. Eu tô falando. É sério, cara. O cara atropelou a mãe. Comendo a pamonha. Não. Eu tô falando. É sério. O cara atropelou a mãe dele, velho. Não. Se essa pessoa existir. Eu queria conhecer. Não. Ele não vai mentir. E o outro tá com ele. Chupapom. Não tava mais eu. Ele aviu a véia e falou. Mãe. Porque o cara atropelou a mãe, velho. Não faz sentido. Porra. Porra, cara. Como é que Deus entende isso? Por que Deus faz um negócio desse? Qual é a trollagem? Ele não entende, velho. Cara, que maldade essa velha fez. O seu filho. Caralho. É muita ironia do destino. Quantas mil pessoas tem nessa idade pra na hora atropelar a mãe? E o Emerson Ceará tá aqui pra contar. Eu sou para-raio de maluco. Você quer um cafezinho, né? Eu quero mais um. É de graça. Isso. Vem aqui, moço, da massagem. É de vento. Isso, é. Vem, André. Pode entrar. Entra, André. Entra, André. Entra, André. Entra, André. É da massagem, é? É. Tá solteiro? Simpática ela, não? Ela é muito simpática. Ela é simpaticíssima. Ela parece a velha do Renault Twinkle. Velha do Renault Twinkle? Renault Twinkle. O que que tem? Ela foi chupando meu pau enquanto dirigia o carro. Não dá pra fazer isso. Dá. O que que ela fez? Chupou meu pau enquanto dirigia. É uma mão vai no volante e a outra mão vai no volante? Sim, como que ela dirige e enxerga? Não. Jura que você tem um pau de um metro e meio? Eu vou explicar. Segura aí. Eu vou explicar. Vai. Ai, meu pai, hoje tá foda. Tô até frio de barriga. Vem que eu tô rindo, meu. Lá em Curitiba tem uns bailões. Não sei se aqui em São Paulo tem, mas em Curitiba tem uns... Antigamente tinha mais, mas tinha uns bailões de velho. Aqui em alguns lugares tinha. É, aqui tem, né? Aqui no Cartola, lembra? Cartola Club. Se fala da terceira idade. É. É que a... Não sei se tem hoje em dia. É. Covid fechou. Covid deu uma diminuída. Então eu começava tipo seis horas. No domingo começava quatro da tarde. Seis horas tem janta. Aí até em sete. E aí em dez horas da noite passava a Kombi e arrecadava. Passava a Kombi e arrecadava. Arrecadava os velhos. E eu ia pra caralho. Eu morava num pensionato quando eu trabalhava de gaçom. E aí quando nós tínhamos folga, eu ia com os velhos. Pensão. Só mora, porra, gente que não tinha dinheiro e velho. Sim. Que a família não quer. Joga no pensionato, macho. Então eu morava lá com a veiarada. E aí o seu João, que era amigo meu, a gente sempre ia. E aí eu arrumei um esqueminha lá. Ele pegava um teco da aposentadoria das pernas. Pior que não. Pior que não. Pior que não. E aí uma vez eu me engracei com a senhora lá. Parecia do mesmo tamanho dessa moça aí. Que a Andréia. E nós fumo pro... Fiquei lá, sei o que, tomando umas paradas. Batendo pato. Ela tomava títia com água de coco. O que é títia? Ah, títia. Títia. Títia com água de coco. Títia com água de coco. Chique. E a velha no Títia. Ela falou, vamos sair daqui. Eu falei, vamos sair daqui. Ela falou, vou lhe dar hoje. Eu falei, vou lhe comer hoje. Já um aproveiteu por lá. Quantos anos? Chuta, vai. Cinquenta e alguns. Ah, então é nova, pô. Não, mas eu tinha dezoito. Tá bom. Cinquenta e alguns. E aí, ela faltou de carro. Falei, rapaz, de carro. Ah, que beleza, pô. Uh, Renault Twingle, verde. Aquele Renault Twingle, lembra aquele Renault Twingle? Lembro. Caixinha de fósforo. Lembro. Entrem no carro. Eu não sei dirigir até hoje. Você não sabe dirigir? Não sei dirigir. Eu não dirijo não. Não tem o carro. Não sei dirigir nada. Ela entrou. Baixou o vrido. Acendeu o Malborão Vermelho. Pof. Vamos embora. Vamos, menino. Malborão, né? Aquela voz, né? Ih, como é que é? Manda a minha rola. Ih. Volantinho, passa no câmbio. Manda a minha rola. Pof. Macho. Manda a minha rola. Pof. Macho. Manda a minha rola. E nós indo. A boca ela botou pra fora e aqui, ó. Punhetão. Então. Dirigindo. Pof. Macho é meu saco. E aí, vem lá. Olhou pra mim e olhou e falou, tá gostoso? Eu falei, tá gostoso. Tá gostoso? Gostoso. Jogou o cigarro e falou, segura o volante. Nem fodendo. Juro pra você. Eu falei, o quê? Eu aqui do lado do passageiro. É. Segura o volante. E eu daqui. Segurando o volantão. Com a bigorna pra fora. Dessa porção aqui, segurando o volante do Renault Twinger aqui. Ela deixou no anteceiro, não sei que porra, que macho que era, com o Zá vai passar a macho. Baixou aqui, ó. Pegou um pouco de santo. E eu aqui, ó. E você segurando o volante. Eu falei, meu irmão, que cena do caralho é essa? Porque se passa alguém do outro lado, não ia entender ladinho. Parece que esse louco tá dirigindo do lado errado, né, velho? Aí eu falei, ei. Não é perigoso, não? Não. Se precisar frear o carro, fodeu. E ela falou aqui, só me aviso quando tiver lombada. Vum, vum, vum. Ai, caralho. Quando eu estava indo, o que mais tinha era lombada. Nossa, velho. E aí ela subia. Tu acha que eu avisei? Me avisou pouco, né? Eu botei o cotovelo na nuca dela aqui, ó. Quando eu passava na lombada. Puta, que pariu. Ai, que maravilhoso, velho. Só pra ver a enguiada. E lombada pra caralho. E vai, vum, vum. Passa no parro. Só convulsão. Passei em uma só, mano. Só em uma? Rapaz, passei, mano. Voou. Pô, é um Renault Twingo. As portas do carro, bateu palma na frente assim, ó. Eu vou precisar doer meu olho pra cabeça. A minha cabeça tá começando a querer doer também. Ai, que maravilhoso, bicho. E meu pulmãozinho já com a fraquezinha, já. Que maravilhoso. Você vai me dar uma arminha, sabe? Dá uma arminha. Dá uma ardênciazinha no peito. Acho que eu vou ser... Como é que chama? Manja rola? Como é que chama? O chupa pomba? O chupa pomba. Acho que eu vou ser teu chupa pomba. Só pra andar com você, irmão. Porra, sensacional, velho. Ô, ô, ô. Viz Portugal. E é legal lá? Pra caralho. É. Eu não gostei muito porque é tudo muito certo. Eu adoro. É muito certinho. É muito certo. Não, mas eu nunca fiz. É legal? O público lá é bom pra... O Moro? É. É legal pra caralho. É. É muito bacana. Essa resenha aí de chapeleto, tá tudo certo? Algumas palavras não entram muito. Por exemplo, não entra muito. Foda-se pra nós aqui é... Foda-se. Vai se fuder, é. É, lá o foda-se pra eles é... Que massa. Ah, é uma coisa legal. É. Você fala, cara, eu vou viajar. Foda-se. Os caras, porra... Tem dia que comprar um carro novo. Foda-se. Foda-se. Que legal. Aqui é indiferença. Aqui é foda-se, é. Aqui é pra você ir pro caralho mesmo, é. Vai pra merda. Tem umas palavrinhas que é meio diferente, assim. Então, sei lá, foda-se, pô. E kenga portuguesa, você conhece? Alguma kenga portuguesa ou não? Conheci num show. Kenga do Mato Grosso, você falou que é caro. Então, num show, interagindo lá... Lá vem ele, bicho. Com a mulher. E aí... Porque rapariga lá é moça. Isso. E pô, não, no Ceará é kenga. Perfeito. Rapariga é puta. É. E lá é moça, é. E fazer bico é boquete. Lá. É. Não é tipo um trabalho... Informal. Informal. Eles fizeram bico. Ou fazer um bico é chupeta. É fazer um boquete. A petinha, a petinha. É fazer um bico. E trabalho informal é biscate. Biscate, perfeito. Você trabalha aqui, eu sou biscate. Aí, clô. Agora, deve ser broxante, né, Bola? A purga já fazia assim. Nossa, Steve, maravilhoso. Tira e coé que eu vou fazer um bico. É, esquisito, né? Você fala, porra, fazer um bico, meu. Fazer um bico, é. Posso fazer um bico, delícia. Vamos fazer um bola gata. Fazer um bico, é. Acho que posso fazer um bico. Os ovos, os caras chamam meus tomates. Não chama. Meus tomates, é. Meus tomates. É meus tomates. Eu fiz outro show com outros comedians lá. Fiz três solos e quatro show de elenco com outros comediantes rodando. E aí, fui pegando o jeito que os caras, meus ovos, os caras, pô, não tá entrando essa piada, os caras, não. Não tá entendendo. Fala, meus tomates. Meus tomates. Meus tomates. Porra. É bem diferente, porra. Bem diferente. É. Aí, interagindo com a mulher que tava lá numa cidade chamada Ceia, o que cê faz aqui? Daí, ela falou, trabalho informal. Eu falei, cê faz bico? Aí, a mulher começou a rir. Ela falou, não, eu sou biscate. Aí, ficou só eu rindo daí. Que confusão do caralho, né, velho? Não, eu sou biscate, caralho, velho. Pô, chega no Ceará, fala o quê? Eu sou biscatão lá no Lego. Caralho, é foda. Ó, tão pedindo aqui pra você contar a história de Salvador. Que porra é essa de Salvador? O que aconteceu em Salvador, mano? Ah, cê nem lembra. Da vanda do caminhão. Vanda do caminhão? É, a galera tá porra daqui. Conta da Wanda. A Wanda foi uma caminhoneira que eu comi uma vez. Aí ele lembra. Não, sim, não. É porque é verdade, né? Eu encontrei a Wanda num posto de gasolina lá em Curitiba. Você parou pra abastecer o carro? Não, eu não sei dirigir. Mas podia estar com alguém, sei lá. Não, tinha um posto de gasolina. O que você estava fazendo no posto? Churrasco. Caralho. Churrasco. Os caras não acreditam. Eu acredito, mas é do caralho. Como é que faz churrasco num lugar que explode, caralho? Mas na conveniência, quando fechava. Mas e a gasolina, se cai um fogo ali? Não caia porra nenhuma, cara. Não se colocava... Não tem problema. Já pega a bomba de gasolina, põe o álcool, acende. Fazia assim mesmo. A cara só se queria portátil. Eu trabalhava numa rádio lá em Curitiba, início de 2013. E aí, todos os locutores da rádio, tipo, a rádio sete horas, tinha a voz do Brasil. Isso. Nós íamos pro posto pelicano, tinha lá posto pelicano. E aí... Oito horas fechava lá com a conveniência e o dom lá com isso e nós poupávamos uns espetinhos, as coisas ficavam ali. E aí tinha uma vaga pra caminhão. Tá. No estacionamento. Pros caminhão dormir. E aí nós ficava ali, pô, curtindo um somzinho e tal, não sei o quê. E o que aparecia é a bomba. E aí, não sei o quê, me colocaram um paredãozinho de sonor lá, não sei o quê, debaixo do posto. Cara, isso em dois mil e... Ah, treze. E a festa rolando. Não sei o quê, parará. Os caras da rádio, não sei o quê. E eu dava CDzinho pra mim, não sei o quê. E daqui a pouco chegou uma baixinha, pediu isqueira, emprestado, emprestei o isqueira. E comecei, não sei o quê. E ela baixinha, cabelinho curto. E os caras passando atrás e falaram, olá, ou será, pegando o menino? Tá pegando o menino. Pegando o brodinho, né? Cara, e aí eu sarrando, não sei o quê, pegando e parará e parará. Falei, esse trabalho em que é? Falei, sou caminhoneiro. Eu falei, não. Não. Não é. Caminhoneiro. Falei, é. Eu falei, não é possível. Eu sou do grecho. Você é caminhoneira. Aí ela falou, eu sou caminhoneira. Amarei meu caminhão. Eu falei, não. Se eu conto essa desgraça, o povo não acredita. Fui um padre de trás do posto. Você já entrou na boleta no caminhão? Eu já. Já entrou? Eu já. Já entrou? Já. É maravilhoso. É. Tem até a caminha atrás. Não, o dela era aqueles Mercedes em amarelo. Aqueles Mercedes em redondinho. Porra, antigo? Sim. Os antiguinhos. Porra, entrou. Aí ela fechou a cortininha. Ipia, cuia. Isso. Fechou aquela cortininha. Ligou a luzinha. Mosquinha. Tocando. Pô, é um quartinho, né? Quarto, velho. Qual a música? Mundo Itália. Mundo Itália, pô. Essa música eu não conheço. Eu conheço a outra música dela. Enfim, a outra se é a música. Eu conheço essa. Essa aí não conheço. Interessa a música. Geladeirinha. Brejinha. Chique, hein, meu? Fermente, hein? Sabe uma coisa mais incrível que tem no caminhão? Pistolinha de ar. Quem? Pistolinha de ar. Compressorzinho, né? Pistolinha de ar. Compressorzinho, sabe? E eu falei, caralho, eu preciso brincar com essa porra. Meter que é bom ou nada? Vamos brincar com... Eu falei, ela fez assim no banco pra nós se arrumar. Eu falei, não, 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 não. Daqui, daqui, daqui. Deixa eu brincar com essa porra aqui. Vou me divertir um pouquinho, né? Botei no bico do pau. E deu aquela soprada. Porra, incha. Eu vou comprar um compressor hoje pra mim. Ficou parecendo um balacuzinho. Ficou parecendo um balacuzinho. Tá pau gorda, né? Eu vou comprar um compressor hoje. Ai, meu irmão. Que demais. Caí, beleza. Brincou com o arzinho. Como é que era a música? Deixa eu ver se tem que... Peraí. 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 Essa porra. Não sei como chama. Bandeira maravilhosa. E aí, foi legal? Você deu aquela soprada na piroca e depois mandou na tia. Mandamos na tia. Eu tinha um telefone dela, eu tava procurando aqui, mas eu perdi. De vez em quando ela me mandava a mensagem. Tô com uma entrega de tomate aí, que dá uma passada. Carga de tomate. Eu quero ver dos tomates. Os tomates. Tô com o que é. Fazendo um bico. Caralho. Fazendo um bico aí pro Paraná. Meu pai do céu. Não, era boa. E a baixinha era da hora. A baixinha era da hora. A idade dela, mais ou menos. A idade. 50 e alguma coisa. É. A margem que é boa. A margem é essa? A margem é boa. Mais tranquilo, né? Muito mais. É mais garantido, né? Não é mais garantido, cara. É porque é bom, cara. Por que que é bom? Porque já comeu uma aposentada? Não? O bolo não é dessa onda, não. Não é, cara. A gente é legal. Uma vez eu peguei um que ela tinha se aposentado no dia. É mesmo. No dia. Certinho. Porra, vamos comemorar? Com o bico? E é bom que depois ela faz mingau. Vai ter um mingauzinho depois? Você tem o que ela faz? Um mingau, então. Depois ela faz um mingau. É bom, cara. Eu gosto, cara. Como é que é o nome? Quando você vai na balada e tem o... O after? O after dela é com mingau. É, tem um mingauzinho. O after com mingau. Com mingau, é. Musilão. Tu já te dão uma transada e um mingau depois? Nunca. Também não, cara. Pô, é bom. Vocês não sabem o que é viver, cara. A vida de vocês é muito monótoma. É, muito monótoma. É, eu tô chegando nessa conclusão. É muito monótoma, cara. Porque, pô, transar e depois mandar um mingau, eu nunca mandei, velho. Cara, eu sou devasso, cara. Já mandou, vó? Transou e comeu um mingau? Um cremogema. Um cremogema depois? Nunca. Pô, sou da época do cigarrão, né, pô? Sim. Acabava de transar, fumava um cigarrinho. Não, pá. Vocês não sabem o que é. É o mingau. Não, cara. Mingauzão. Depende da tia, né, cara. Eu já tomei até choque depois de transar. Como? É pior coisa do mundo de choque, cara. Mas não é fio terra que nasceu. Não. Tomei um puta choque uma vez, cara. Como assim? Um fio descascado da parede, macho. Eu fui acender a luz. Onde que esse cara transa, velho? Tinha um fio descascado, bicho. É uma puta, puta... Eu pensei que era um consolo, tá ligado na tomada já. Como que você tomou choque? Pô, eu tava nu, cara. Uma bigorna pingando. Aí eu... Igual do chá, né? Quando você tira o chazinho. Fica pingando, é. Goteirando. É, você tirou o chá, né? Ai, meu pai, velho. Aí eu fui acender a luz pra poder ir no banheiro, cara. Costou no fio. Aí eu dei pro detrás do fio, coisado aqui, entendeu? Deu... Já deu uma contraída na hora. Caralho, você acabou de gozar, bicho. Homem elétrico. Eu vou tomar um choque. A bigorna pingando, né? Tomou um choque. Goteirando, tomei um choque. Caralho. É bom que já... Ou vai atirar. Você depila a mangota? Hã? A mangotinha. A pergunta é essa, cara. É que desopila, eu me lembrei de depila. Cara, já bastante. É. Mas depende. Eu só posso depilar quando eu fico em casa muitos dias. Ah, é? Porque, por exemplo, esse dia eu fui raspar o saco. Ó, já gostou. Olha lá! Isso é uma nojenta. É uma devassa. A vó tá foda hoje. Sessenta anos e pensando no saco dos outros raspados. Tenha vergonha. Vai fazer um bolo pros teus netos. Podia tá fazendo um bolo de fubá. Limpando uma casa. Catando um piô de criança. Não, tá aí pensando. Na sacola. No saco. A vó tá pensando no saco depilado. No saco chuchu, né? O saco chuchu, né? Sabe o saco chuchu? Quando o pelo tá baixo, aquele... Né? Só o... É, só os pelinhos durinhos. Não, e não dá pra ficar raspando. Por exemplo, eu vou viajar. Um dia eu fui raspar. Aí a minha mãe colocou a meta. Só... Você raspar o saco pra quê? Eu falei, pra eu ficar limpinho. Não precisa. A tua mulher não... Não, você vai ficar dez dias fora. Deixa sujo. Quando você voltar, você raspa. Tem razão. No dia que você voltar, você raspa. Aí fica limpinho. Fabrício, um abraço. Deus abençoe. Fabrício é a mulher que mora lá em casa. Quem? Fabrício. Ah, tá. Aí... É... A mulher não sabe como é tenso pra você raspar um saco, cara. Você passa cera? No saco? Você acha que eu passo a cera no saco, cara? Pô, arrebenta, meu. A bola vem parar na jugular. Para, para. Você rasga o saco no meio. Você passa cera? Eu passei no pânico, cera já no corpo inteiro. Menos não saio. Dói pra caralho. Eu vou naquela giletinha amarelinha. Eu raspo na amarelinha. Seca? Não, com sabonete. Sabonete? É. Eita, mas é difícil. É. E dá uma cortada na veia e dá... Deu me descenda. Você imagina. Parece um babaluco. Parece... Fica vermelho. Não sangra pra caralho. Não, puta, meu. Sabe quando você morre de babaluco? Tem que tomar cuidado, velho. Cara, eu fiz uma espiol cagada da minha vida uma vez. Primeira vez que eu raspei o saco. Queria dar show? Fui. Mas com cuidado, cara. Puta, segura uma bola. Olha pra mim. Tem que ser uma... Olha pra mim. Tá nervoso. Tá nervoso. Nunca ela ficou assim aqui. Tem que ser uma por vez. Olha pra ele. Tem que ser uma por vez. Tem que pegar e apertar, né? É. Porque daí dá aquela... É pra secar a pele. É. Raspei. Ai, meu Deus. E aí eu... Cara, eu olhei pra aquele negócio assim e falei... Quando meu pai fazia barba... Ele jogava perfume. Sim. O pós-barba. É. Você não fez isso. Você não fez. Você jogou no ovo? Não fui pós-barba. Álcool? Perfume? Não, perfume. Nossa. Colônia, quem é? Colônia, quem é? Aquela alfazemona. Esquentou a mão e foi. Charisma. É, Charisma. Contorrer. Meu irmão, isso dá uma queimada, velho. O contorrer e foi. Que delirio. Pior foi eu correndo, pedindo pra minha mãe assoprar. Mãe, é só pra ver o ovo. Meu Deus, é muito... Cara, é foda, velho. É uma cidade muito elétrica, São Paulo. É muito agitada, né? Aquela rua Augusto ali... Ah, mas também, caralho, você quer morar onde, porra? Onde você vai também? Mas eu não fazia show no Comídias ali, cara. Sim, sim, sim. Ali eu via... O fim do mundo começa ali. É verdade. Ali, você tem razão. Ali é a porta do inferno. As primeiras bolas de fogo... Isso, você tem razão. As primeiras bolas de fogo caíram ali. Caí ali. Eu vi uma cena ali... Ela vem... Cai. Eu vi uma cena que foi pesada até pra mim. Foi pesada pra mim. Você imagina. Pesada pra mim. Foi pesada pra ele. Tava eu e a Joyce, a garota que era gerente do Comídias ali. Um carnaval. Não me lembro que ano foi. A gente tava... Ia fazer duas sessões do Comídias. Entre uma sessão e outra, eu saí pra fumar um cigarro. Tá. Tô lá fora fumando um cigarro. Ó, já se interessou. Já. Ela largou o celular. Falou carnaval. Putaria. Ela largou o celular na hora. Ela tirou o olho do celular na hora. Já tá olhando por cima do óculos. Tirou até o óculos. Vai. Vai que ela tá interessada. Na porta do Comídias, bem assim de frente, tinha um poste. Ia lá fumando cigarro com a Joyce. Eu comecei a outra sessão. Desce um cara. Vem pela rua. Sim. Parou em frente. Eu aqui e o poste ali. Ele parou no poste. Botou a bigorna pra fora. Isso oito da noite, meu amigo. Abarrou assim, velho. Sim. E falou. Alguém chope minha rua. Mentira. Oito da noite. Oito da noite de um sábado. Caralho. O cara dá zoeira mesmo. Esse é bom, hein? E você fumando cigarrinho. E eu no meu cigarro. Mentira. Que o cara mandou. Eu falei. Não é possível. Que vai aparecer alguém. Não vai. Vai aparecer alguém. Desceu um cara e falou. Eu chupo. O quê? Desceu um cara e falou. Eu chupo. E chupou. Não. Eu juro pra você, rapaz. O cara deu uma mamada ali na rua. O cara mamou a pica do lado da minha frente, macho. Às oito da noite. No meio da rua. No sábado. No sábado. Augusta cheia. Puta que pariu. O cara não. Fez um bico chupando picolé. E o capeta. Meio puta. Não esperou acabar o cigarro. E a menina do teu lado. E a Joyce é assim, cara. É lógico, cara. Que porra é essa, bicho? Que isso, cara. E o cara numa angústia. Meu irmão, eu tava gravando um pornozão. Você tava nem vendo a câmera escondida ali. Que isso, cara. Mas é o que você falou. Ali caiu as primeiras boas de fogo foi ali. Rapaz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí